Vamos falando agora, gente, sobre assistência social com as baixas temperaturas que tem feito aqui em Três Lagoas, inclusive para esta semana vem mais frio, semana passada fez frio e nesse período da assistência social ela está com o trabalho para distribuir cobertores, agasalhos para os moradores em situação de vulnerabilidade. A Daiane Oliveira, ela tem as informações para a gente. Com a volta do frio aumenta a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do município em relação a agasalhar aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente pessoas em situação de rua que mesmo diante das abordagens preferem não aceitar o acolhimento oferecido pelo município de forma gratuita, porém aceitam os agasalhos como roupas e também cobertores oferecidos pela Secretaria Municipal. Diante disso, a campanha do agasalho continua recebendo doações aqui em Três Lagoas. Recebemos várias doações da entidade, de associações, de pessoas mesmo da sociedade que tem nos ajudado muito com a arrecadação dessas de roupas, agasalhos, cobertores. Então tudo isso foi feito e está sendo ainda feito e também de cobertores. Mais de 4.500 cobertores já foram entregues pela Secretaria de Assistência Social neste ano. O número expressivo é por conta do inverno mais rigoroso em 2021. Todo ano nós temos a campanha do agasalho, então assim, famílias que receberam ano passado, ano retrasado, a gente imagina e nós temos o cadastro de todas essas famílias que as cobertores ainda, né, utilizam ainda desses cobertores, porque o cobertor não é descartável, você usa de um ano para o outro ano. Então nós continuamos, mas mesmo assim atendemos mais famílias. Constantemente, equipes do Centro Pop fazem um trabalho com as pessoas em situação de rua no objetivo de resgatá-las, oferecendo acolhimento, um teto com conforto, comida e agasalho para manter estes cidadãos aquecidos. Mas sempre há muita resistência. Infelizmente, a maioria não aceita ir para o nosso acolhimento, então nós ofertamos a coberta porque é um direito deles e a gente tem que segurar esse direito e respeitar também. Então é feito durante o ano todo. Mas alguns até que estavam acolhidos lá no Centro do Acolhimento Pop, pediram para sair, não quiseram ficar. E nós não podemos prender, né, proibir eles de saírem de lá. Os centros de referência de assistência social dos bairros recebem doações de roupas durante todo o ano, seja para o período do frio ou épocas mais quentes. Lembrando que nos CRAS nós temos isso, um trabalho constante de ter as caixas, né, em cada CRAS, com roupas ali, quando não é o inverno, são roupas de verão, né, roupas normais que a população também doa e que fica ali para fácil acesso porque aí cada um, chega ali um morador, quem estiver necessitando, vai lá ele mesmo escolhe ver, né, se é masculino, feminino, tamanho, essas questões todas. Então isso é constante durante o tempo todo.